Dando sequência aqui ao SPR TV, nós estamos contando agora com o Felipe Nascimento. O Felipe vai falar sobre quantificação de imagem, a gente vai falar sobre Kiba. Antes de passar a palavra para o Felipe, Felipe, obrigado por você ter vindo. O Felipe é médico neuroradiologista, ele atua no Hospital Israelita, Albert Einstein. Atua na coordenação médica da informática, da inovação, do grupo de estudos quantitativos também da SPR. E não sei como, mas também ele é fundador de uma empresa da Rádio Coer. Felipe, realmente muito obrigado em nome da Sociedade Paulista de Radiologia. Obrigado. E aí, eu queria ouvir um pouco de você, o que você acha da quantificação, reconção de imagens e as aplicações futuras que a gente pode ter. Perfeito. Então, em primeiro lugar, obrigado Renato pelo convite e à SPR. É um prazer estar aqui e poder falar de imagem quantitativa para vocês e falar um pouco do projeto Kiba, que é o Quantitative Imaging Biomarker Alliance, que é um projeto capitaneado pelo RCNA e que a gente já fez alguns trabalhos e participou um pouco das reuniões com eles ali. Então, qual a ideia da gente fazer a quantificação por imagem? A gente faz quantificação desde sempre na imagem. Então, a gente, desde qualquer medida que a gente executa numa imagem, a gente está fazendo uma quantificação. Agora, qual é o problema disso? Como eu posso dizer que uma medida que eu executei dentro de uma imagem, ela é a mesma medida que você executou ou que outra pessoa executou e como a gente consegue tornar isso uma coisa reprodutível? Então, quando a gente fala de apenas uma medida, a gente pode determinar alguns parâmetros que falam, olha, a gente vai medir da borda, no janelamento X, da borda A até a borda B, sempre pegando todo o contorno da lesão e a gente vai chegar a um resultado dessa medida. Perfeitamente. Mas, eu tenho processos que vão influenciar na geração dessa imagem, que podem influenciar se essa medida vai dar exatamente o que a gente está falando. Então, por exemplo, se você medir numa espessura de 3 milímetros um eventual nódulo e eu medir no volume, na imagem volumétrica, a minha medida vai ser diferente da sua. Então, e se, por exemplo, eu for fazer uma medida do RCBV e a gente adquiriu de maneiras diferentes, numa imagem de perfusão, se um injetou na mão e o outro injetou com a bomba injetora, se um injetou numa velocidade de 2 ml e o outro numa velocidade de 6. Todos esses fatores vão influenciar no resultado final e vão influenciar em como isso vai ser avaliado do ponto de vista de tomada de decisão. Então, para que você comece a tornar a imagem quantitativa em algo que é realmente de uso clínico, e a gente já faz isso no uso clínico, mas de maneira reprodutível e mais fidedigna, você precisa atuar em todas as fases do processo. A primeira fase do processo é, eu preciso que a máquina esteja sempre calibrada. Se eu fizer uma imagem em uma máquina que está descalibrada ou de uma maneira diferente do que a outra máquina faz, eu vou ter resultados diferentes. Então, a primeira coisa é calibrar e fazer controle de qualidade do equipamento. Depois disso, eu preciso setar os protocolos. Então, se você for pegar as imagens de difusão, por exemplo, cada vendor tem imagens de difusão geradas de maneira diferente na ressonância magnética. Então, você tem a Resolve, você tem vários tipos de difusão e várias maneiras de adquirir a imagem de difusão que vão influenciar no resultado numérico que aquilo vai gerar. Depois, além disso, na técnica de como é gerada essa imagem, eu preciso trabalhar em parâmetros com as quais eu vou utilizar. Qual o tamanho da matriz? Se a matriz for diferente, o resultado numérico é diferente. Se a espessura do corte for diferente, a gente está mostrando quantidades de tecido por slice diferentes. Você acha que os residentes, as escolas de residência em radiologia, em imagem, têm dado esses fundamentos para o médico radiologista poder fazer uma interface entre as bases físicas e tecnológicas de como selecionar a sua opinião? Eu acredito que a gente precisa focar um pouco mais nesse assunto. Então, a gente tem até um grupo de estudos de imagem quantitativa na sociedade, onde a gente discute esses assuntos e os conceitos que embasam a imagem quantitativa, que são os conceitos de metrologia. E a gente fundiu esse grupo de estudos com um grupo de estudos de inteligência artificial. Por quê? Porque para a inteligência artificial, onde a gente vai trabalhar com números dentro da imagem para gerar resultados, quanto mais homogêneo for o dado de entrada, melhor vai ser o dado da saída. Então, a gente fundiu isso, até porque há muitos interesses em comum entre as pessoas que trabalham nesse grupo, que coordenam esse grupo, que hoje sou eu, o Felipe Kitamura e o Edson Amaro. A gente utiliza esses dados da imagem quantitativa, esses preceitos da imagem quantitativa para geração de bases de qualidade e para você conseguir gerar algoritmos com resultados mais eficientes. Só concluindo rapidamente sobre esse processo, depois da aquisição da imagem, a gente precisa definir como a gente vai fazer essas medidas e quais são os perâmetros de fazer essas medidas. E depois definir quais são os parâmetros aceitáveis de variabilidade dos resultados que a gente tem para que isso demonstre um resultado clinicamente significativo. Então, o protocolo do Kiba, ele faz exatamente isso. Então, ele tem os grupos de estudo, de grupos de trabalho de cada uma das especialidades. Então, por exemplo, de difusão é um grupo de trabalho, de perfusão é um grupo de trabalho. E eles trazem nesses grupos profissionais da indústria, profissionais médicos, profissionais biomédicos, físicos. Colocam todo mundo no mesmo grupo que está envolvido nesse tipo de imagem para chegar a um consenso de o que é o objetivo do ponto de vista de cada parâmetro que você vai ter que executar. Então, no controle de qualidade, no parâmetro de execução do exame, nos parâmetros de medida e qual a variação de, por exemplo, de medida que realmente quer dizer uma mudança do padrão natural. Ou seja, isso é doença ou então que isso é uma evolução de doença, um crescimento do tumor. Então, se esse tumor crescer 3 milímetros, há 90% de chance de que ele tenha realmente crescido. Se você usar, fizer o controle de qualidade, fizer os parâmetros de qualidade e fizer a medida da maneira correta. Então, o Kiba é mais ou menos isso, é baseado nisso e nesses processos. E é muito interessante, o que você falou, acho que é uma jornada que a gente já tem falado diversas vezes, tanto aqui na Jornada Paulista, quanto nos grupos de estudo e em reuniões, que é a importância do entendimento desses processos, da influência desses resultados, na nossa prática clínica. E isso realmente não está sendo difundido da maneira que a gente deveria estar olhando para isso. Então, Renato, você trabalha com medicina nuclear. SUV, quais são os parâmetros que influenciam eventualmente na medida do SUV? Ah, não, se o SUV é maior que 5, a gente considera que é uma coisa patológica. Ok, mas quando eu injetei o radiofármaco, ele estava com quanto tempo de decaimento? Ah, eu injetei 5 ml, 10 ml, ou pelo decaimento que estava tendo, eu fiz uma estimativa e coloquei uma certa quantidade de dose ali, que é o que eu acho que vai ser responsável por ter uma resposta adequada. Então, todos esses parâmetros precisam ser quantificados e padronizados antes, de alguma maneira, para que eu consiga fazer uma medida que seja reprodutível. Se não, fica uma coisa empírica. E hoje, do ponto de vista de medidas em radiologia, em medicina nuclear, muitas coisas são empíricas. Elas são tratadas de maneira empírica e que elas precisam ser tratadas de maneira mais científica. E o estudo da imagem quantitativa proporciona isso, que a gente entenda quais são as influências que esses parâmetros e que essas medidas incorretas podem ter no final que na vida dos pacientes. Eventualmente, se você fizer uma medida errada, você pode indicar ou contraindicar um tratamento que vai determinar se aquele paciente merece, se ele vai sobreviver ou se ele vai aumentar a sobrevida ou não. E assim, você está falando, já ocorrem mil possibilidades. Sobre o aspecto prático, pessoas que não estão envolvidas diretamente com isso, qual você acha que é o primeiro passo e qual a área inicialmente para iniciar esses trabalhos de quantificação de imagens? O primeiro passo, o site do Kiba tem um conteúdo de primeiríssima qualidade. Já tem esses grupos de trabalho, tem diversas publicações. Quando a gente fala, para a gente, da área da radiologia, até da área médica, a hora que você começa a tratar um pouco de matemática e estatística, começa a gerar um certo malestar, como diria o doutor Cazerta, futuro presidente da sociedade a partir de sábado. Eu queria até parabenizá-lo aí. O doutor Cazerta era chefe da residência da Unicamp, eu fiz residência na Unicamp. Mas, dentro desse site do Kiba, você tem as principais publicações relacionadas aos conceitos que embasam a imagem quantitativa. Então, você tem publicações de conceitos de metrologia, que são os conceitos base que você usa para avaliar a imagem quantitativa. Então, por exemplo, reprodutibilidade e repetibilidade, que são dois conceitos simples, mas que são diferentes, mas a maioria das pessoas não sabe o que é. A repetibilidade é se eu fizer o mesmo exame, no mesmo equipamento, de maneira praticamente sequencial, onde não está a chance de haver uma mudança significativa do processo de doença, alguma coisa do tipo. Então, por exemplo, o tipo de estudo que você faz aí é o Coffee Break Study. Então, eu faço uma aquisição, tomo um café e faço uma outra aquisição. E comparo o que eu medi na primeira e o que medi na segunda, se eles são comparáveis. E você fazendo isso de maneira sequencial diversas vezes, você consegue ver se uma técnica ou se uma medida é repetível. Quando eu vou falar de reprodutibilidade, por exemplo, eu já quero saber se o exame que eu fiz aqui nesse equipamento, com as mesmas características técnicas, nesse equipamento, nesse equipamento, em momentos diferentes, eles podem ser comparáveis. Então, já é uma outra métrica para eu ver se uma medida é reprodutiva. É mais fácil ela ser repetível do que reprodutiva. Então, esse tipo de conceito, por exemplo, o que é um mesurando? O mesurando é uma das coisas mais difíceis da gente ter em radiologia, por exemplo, que é eu ter o valor real de algo que eu medi. Então, por exemplo, um tumor, quanto ele mede esse tumor em termos de volume? Qual é a melhor maneira, a maneira que você vai falar, olha, o volume dele é tal, se eu tirar ele, jogar dentro de um potinho de água, saíram tantos ml, então esse tumor mede isso. Mas isso é muito difícil da gente ter. Então, na maioria das vezes, a gente trabalha com o quê? Com o padrão ouro. Qual é a medida que é o gold standard para fazer essa medida? Ah, o gold standard para fazer essa medida é quando o patologista pega aquilo, corta no meio e mede. Ou então, não, quando eu faço a medida na tomografia, sim, vai ser o meu padrão de medida. Então, todos esses conceitos, eles são trabalhados nesses papers para você entender como funciona. E os protocolos do Kiba, eles explicam como você tem que fazer o processo para que você consiga, de maneira reprodutível, fazer uma certa medida. Estamos aqui na SPR TV, falando com o doutor Felipe Nascimento sobre quantificação de imagens, que vai ser uma sessão inteira no sábado, no mezanino, nas salas 11 e 12, já tem 98 pessoas inscritas nas áreas. Eu tenho mais algumas perguntas, infelizmente o tempo é pequeno, mas tem uma questão que tem uma dualidade. Primeiro, para onde vamos? Em contraposição, onde estamos? Porque talvez a sua geração de médicos radiologistas na Unicamp ainda teve um contato no comando do equipamento. Então, Pixel, Volume, sabia mexer nas ferramentas do equipamento, mas hoje já é uma geração de médicos que estão numa central de laudos e estão muito distantes dessa tecnologia. Então, a minha pergunta, para a gente poder encerrar esse bloco 4 aqui da sessão de TV, para onde a gente está indo? E como é que a gente tem que ir? Eu acho que para onde a gente está indo é um pouco do que a gente está indo nesse sentido do GIC-A. Para a gente ter uma padronização, GIC-A é o Grupo de Estudos de Imagem Quantitativa e Inteligência Artificial. Hoje a gente já vê muito trabalho, por exemplo, de radiômica ou de outras quantificações, trabalhos que já utilizam a inteligência artificial para fazer segmentações ou então para fazer medidas de radiômica. Então, a tendência no futuro é que a gente comece a utilizar algoritmos que vão automatizar essas medidas de alguma maneira. até porque a gente já utiliza, por exemplo, volumetria cerebral, a gente utiliza na prática clínica. Perfusão a gente utiliza na prática clínica. Mas a tendência é que a gente comece a utilizar cada vez mais algoritmos ou ferramentas que façam análise automatizada dessas medidas e já gerem resultados. Dessa maneira, o risco que a gente tem quando a gente faz isso é sempre a mesma coisa. Facilita a nossa vida, mas tem um outro problema do outro lado, que é a gente muitas vezes perde esse conhecimento de como isso funciona e quais são os impactos que influenciam nesse resultado. Então, acho que uma coisa que é muito importante que eu posso falar para os radiologistas que vão continuar operando nessa nossa geração que vai continuar trabalhando nos próximos tempos, vai começar a utilizar a imagem quantitativa atrelada à inteligência artificial é que ela precisa conhecer os parâmetros que influenciam na qualidade da imagem, os parâmetros que influenciam nos resultados daquela quantificação e os possíveis erros que um algoritmo pode trazer nessa análise. Então, precisa entender o que é a imagem, como ela gera resultados numéricos e quais são as influências que isso pode ter no resultado final. Hoje, a gente está num momento em que a gente já está um pouquinho mais avançado nessa parte da transição, da só imagem pura para quantificação e para uma quantificação numérica. Mas ainda há muita mística no uso da quantificação, por exemplo, da radiômica na prática clínica, sem se conhecer os fatores que influenciam a variabilidade dos resultados de radiômica. Então, a minha sugestão para futuras gerações e nossa geração atual é que comece a se aprofundar no tema, comece a entender os parâmetros que influenciam e que a gente consiga chegar num momento onde a gente utiliza ferramentas que fazem o trabalho duro, mas que quando elas erram, a gente percebe, quando elas acertam, a gente também percebe. Felipe, em nome da Sociedade Paulista de Radiologia, gostaria de agradecer a sua presença aqui nessa sessão de TV. Trabalhar com vocês ali no Einstein realmente é um prazer. e a gente aguarda vocês aí na sessão de sábado, no Mezanino, sala 11 e 12, sobre quantificação de imagens. Novamente, agradecer a turma aqui do estúdio que está com a gente. Tenham uma boa jornada paulista de radiologia. na Sessão do ormai, na Sessão do ormai inspires. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti